Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar de super lançamento da Natura para o ciclo 16 de 2023, que são os novos caiaques. Ó, dois aí na verdade, oxigênio. Como será que vai vir esses caiaques? Gente, eu estou muito esperançoso que venha um aquático aí de novo, como o Ilia Completa. Não adocicado no caso, mas que seja muito bom como o Ilia Completa. Deixe nos comentários se você está curioso nesses novos caiaques. Vou falar um pouquinho sobre eles, mas antes, se inscreva no canal, deixe o like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Caso você queira comprar qualquer produto da Natura, entra aqui no box de informação, tem o link do meu espaço digital. Aproveite as promoções, lançamento e o cuponzinho de desconto que eu deixo lá, certo? Bom, eu só não fiz esse vídeo antes, já me perguntaram se você está sabendo dos novos caiaques O2 aí que vai vir. Sim, tá gente? Mas eu estava esperando alguma coisa mais concreta, tipo, não só uma imagem no caso, tá? Falando alguma coisa sobre eles. Mas já que não vem, vamos falar então o que a gente sabe. Primeiramente, os frascos deles, deles, do masculino pelo menos, está muito, mas muito parecido com o tradicional masculino. O do feminino muda totalmente, né? Porque o do feminino, o tradicional feminino é meio que avermelhado, laranja, uma coisa assim. Mas o azulzinho aí, o masculino, está muito parecido com o tradicional masculino, certo? Eu creio que vai seguir na mesma vibe do tradicional masculino ali, com uma coisa mais, sei lá, mais ar, né? Proposta dele, vamos ver, né? O aquático, dia a dia. A Natura fala assim, ó, oferece os novos caiaques O2 para quem comprou o último lançamento em 2021. Falei, nossa, em 2022 nós não teve caiaque lançamento? Verdade, gente, não teve caiaque lançamento em 2022. Na verdade, foi a repaginação da linha inteira, né? Em 2022. Faz tempo que não tem caiaque, né? Bom, já que faz tempo que não tem caiaque, tem que vir uma coisa boa aí, né? Mais trabalhada aí. Vamos ver, porque os últimos caiaques, caiaque e tal, que saiu, pelo amor de Deus, é só calônio, Zado. Segundo. Pessoas que preferem fragrâncias frescas e aromáticas. Ó, eu vim até de azul para combinar. Adoro, adoro. Terceiro. Quem gosta de fragrâncias para o dia a dia, ó. Eu sou apaixonado em caiaque, tá, gente? De caiaque, caiaque-aventura. Eu sou apaixonado. Eu gosto muito dessas fragrâncias. Faz parte da minha vida desde pequeno, certo? E é isso. Só tem isso. Não tem uma notinha, Natura. Pelo amor de Deus, Natura. É como você é chata, né? Tem uma notinha. O que deu para ver que ele vai ser um aquático, porque a imagem, no caso, que estão os caiaques, é na frente de um rio, eu acho. De bastante água, sabe, gente? Eu acho que é de água mesmo. Mas de rio, não. Porque rio, geralmente, é mais escuro. Sei lá. Mas águas bem azuis, sabe? E dá para ver que vai ser alguma coisa aquático, aromático de ar aí. Vamos esperar para ver, certo? Bom, enquanto não chega os novos caiaques, não chega informações, não chega de nada, quem gosta de caiaque, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que esperar. É aquilo que eu falei. Tomara que seja um aquático maravilhoso, assim como o Ilia completa, né? Eu acho que só não vai ser elucicado. Talvez o feminino pode ser que seja na mesma vibe ali, que para mim seria maravilhoso, né? Bom, enquanto eles não chegam, entra aqui no link do meu espaço de tal, você compra caiaque lá com super desconto. Tem combo, combo agora, tá, gente? Do caiaque aventura masculino ou feminino, ou do caiaque oceano masculino ou feminino. Se você gosta de algum desses, combo com duas unidades, tá, de R$311,80 por R$158,95 só. Dois unidades, tá, gente? Duas unidades por R$158,95. Com o nome de R$152,85. 49% de desconto. Ou seja, você está levando dois aí e pagando um apenas. Vale muito a pena, certo? Então é isso. Deixa aqui nos comentários. O que esperar para esse lançamento? Eu estou curioso, eu gosto de caiaque, quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de filmação. É Silso Santos, é o The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.